A água, o escoto, tudo em praia e aí faz o tratamento. Os teleféricos aí... Aí a gente bebe de novo, né? Água de bosta, água de... Obrigado pela ajuda da minha filmagem que eu estou fazendo. Eu nunca mais vou beber água. Pai, nunca mais da minha vida eu vou beber água. Pode tirar, se eu quiser agravar. Só quero água aqui, é comprado. Nunca mais vou... Olha o que está subindo aqui. Os teleféricos. É a novidade da nossa cidade, Juazeiro do Ceará. Muito prazeroso, muito bacana, muito bom. Juazeiro do Norte Ceará. Agora você tem mais essa novidade. Você vem, você sobe, você desce pelos nossos maravilhosos teleféricos. Muito gostoso a subida. É uma sensação ímpar. Muito boa, muito prazerosa. Eu acabei de subir, vou já descer novamente. E é muito bom, gente. É muito gostoso. E tem vários aqui. Você é subindo e descendo toda hora aqui. Então, eu aconselho que você venha. É uma sensação ímpar. Você que nunca veio, que nunca andou no teleférico. Você vai se apaixonar. Eu mesmo me apaixonei. Eu vou vir aqui agora, de vez em quando, agora. Se tiver com dinheiro, eu vou vim vender retrato aqui. Pra mim subir num bicho desse por aqui. E aqui é a nossa grande cidade de Juazeiro. Juazeiro é uma cidade gigante, gente. Olha, você que não conhece Juazeiro. Quando você vier, é uma cidade imensa. Cidade de quase 400 mil habitantes. Então, é muito grande. Imensos prédios também. Aqui só não é uma capital porque não tem praia. Se tivesse uma praia aqui, seria uma capital. Tamo juntos! Uai, seu app de vídeos curtos.